Boa tarde, estamos a terminar a 2ª edição da Lisbon Addictions, qual é o balanço que faz? Bom, é francamente um balanço muito positivo, penso que, aliás é comum, todas as pessoas com quem tenho falado, a quem tenho perguntado, opiniões, estão francamente satisfeitas, quer com os aspectos organizativos, a forma como tudo isto decorreu, mas sobretudo com os conteúdos científicos a que tiveram acesso. E penso que esta, digamos, o que faz uma boa conferência e o que proporciona a satisfação é exatamente a conjunção destes dois aspectos. O aspecto organizativo, em que eu acho que as coisas não podiam ter corrido melhor, e de facto o nível das intervenções, que a única dificuldade que encerram é a enorme variedade e disponibilidade, não nos permite estarem todas ao mesmo tempo. Às vezes aprecia, porque de facto o programa é completamente aliciante. Ia perguntar-lhe exatamente isso, quais foram os grandes desafios desta Lisbon Addictions em 2017? Olha, desde logo esta abrangência de temas, as adições, enfim, consideradas de uma forma muito mais ampla do que era o tradicional, e portanto todos os aspectos dessas adições, dos comportamentos potencialmente geradores de dependência, as questões relacionadas com substâncias lícitas e ilícitas e aquelas que não se relacionam com substâncias, a partilha aqui do que há de investigação de ponta, mas de mais diversas áreas, a evidência de formas mais eficazes de tratar ou de prevenir as pessoas que são afetadas por este tipo de problemas e depois aquele cruzamento, logo inicial, o desafio inicial da política para a ciência e da ciência para a política. Falamos muito hoje em dia da política baseada na evidência, do meu ponto de vista a evidência científica, apesar de tudo, não exime de responsabilidades os decisores políticos, há posturas e há respeito ou não respeito pelos direitos humanos e por várias outras questões que ou os governantes assumem ou não assumem. E pronto, mas penso que houve aqui uma intercessão de cruzamento de várias visões, muito, uma grande predominância da visão científica, mas houve de facto várias intervenções que fizeram também apelo àquilo que é necessário em termos de assunção de escolhas. E então teremos Lisbon Addictions em 2019? Sim, teremos. Isto, a nossa ambição no início, em 2015, era desfortando, enfim, de condições muito particulares que Lisboa tem, pelo facto de termos aqui o Observatório, pelo facto de termos a cidade linda que temos, pelo facto de a comunidade científica estar habituada e custar muito de vir a Lisboa, por ser possível criar sinergias, organizar eventos à margem da própria conferência que proporcionam, digamos, alguma escala por facilitar as viagens, a vinda das pessoas a Lisboa. Por tudo isso temos condições para transformar Lisboa na capital mundial da discussão sobre estes temas. Acho que estamos a caminho, acho que estamos a caminho de o fazer. Esta foi a segunda edição, a terceira já vem, já está no horizonte. As pessoas perguntam, vai haver ou não? Claro que sim e vamos continuar na senda da inovação. Penso que é comumente sentida por toda a gente que aqui esteve. Uma última pergunta, o que é que o cidadão João Golão sente num evento e nums dias como estes? Tens logo um grande orgulho por estarmos, por estar a nossa organização, por estar no centro da preparação deste evento e por congregar. Repare, eu ando aqui nos corredores, hoje pareito pelas salas e encontro aquelas que são as maiores referências mundiais, aqueles que nos habituámos a ler, os artigos e tal, e aqui estão eles, em carne e osso, a partilhar o seu saber e a aprender com os outros. E isto é uma ocasião única. Para além do networking, da criação de redes, de aprofundamento de conhecimentos. Temos agora aqui numa sessão sobre salas de consumo assistido, em que às tantas, no período de perguntas e respostas, fiz uma pequena intervenção e aparece uma senhora que dirige duas salas de consumo assistido na Alemanha, trazer-me um cartão e disponibilizar-se para mandar todos os dados, todos os estudos que têm em torno disto. Portanto, isto é verdadeiramente, não tem preço, é o que se leva daqui. Tenho um enorme orgulho e tenho um enorme orgulho pela equipa que dirijo e pela qual dou a cara. Obrigada.